Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos a mais um vídeo de agenda aqui no canal do Arca Mais, que é um prazer ter vocês comigo, e galera, tem muita coisa que eu quero contar pra vocês nesse vídeo de hoje de agenda, eu vou começar falando sobre as principais mudanças que tem acontecido comigo, o que que isso vai acarretar no canal, e na segunda parte eu vou mostrar a agenda pra vocês rapidinho, tá? A principal mudança galera, como vocês já devem saber, a grande maior parte, por exemplo, a grande maior parte, uau, de vocês pelo menos, é que eu me mudei, e com essa mudança vieram também várias mudanças na minha agenda no geral, nos meus horários e na forma de trabalhar, e eu tô com muito mais coisas pra se fazer agora, enfim, o ponto é, meu tempo ficou mais limitado ainda do que já era, do que já estava, E isso vai acarretar sim no canal, vai ter uma diminuição de vídeos no canal, tá? Eu vou tentar manter de um a dois vídeos por dia, pelo menos, mas se isso não acontecer, não fiquem chateados, tá? Eu vou tentar fazer o melhor, uma das coisas que eu decidi fazer, definitivamente, é que eu não vou gravar mais quando eu estiver cansado Por que não rola galera? O vídeo não sai legal, eu não fico contente, eu me frustro, enfim, não é bacana, tá? Então, isso eu decidi fazer, não vou fazer isso mais, não vou gravar cansado, só vou gravar quando eu estiver com um bom estado de espírito, porque eu acho que vai ser um conteúdo melhor, vocês ficam mais felizes, eu fico mais feliz com o resultado, enfim, todo mundo dança, como diria, né galera? E galera, eu estou com uma nova proposta de formato de vídeo, que eu quero ver se vai dar certo, e eu acho que esse formato vai ser bem legal por causa do Stoneheart, eu pretendo continuar jogando Stoneheart, a nossa série vai ser encerrada mesmo, tá? Eu vou encerrar ela por naquele ponto, e eu vou pegar alguns novos mods, algumas coisas, colocar numa nova build de Stoneheart, nós vamos começar uma nova jogatina, mas é uma série totalmente nova, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Tipo, bem diferente mesmo galera, eu realmente espero que dê certo, que vocês curtam, e que principalmente eu curta fazer, tá? Tem uma coisa que eu já aprendi nessa caminhada de Youtube galera, é o seguinte, se eu não estou curtindo fazer, não adianta insistir galera, pelo menos pra mim funciona dessa forma, tá? Se eu não estou curtindo fazer, não adianta insistir, que não vai rolar Antes de trazer vocês pra agenda aqui galera, eu quero comentar outra coisa também Eu sei que eu estou devendo os tutoriais de Heart of Iron 4, eu sei que eu estou devendo o Vale a Pena de Cruzeiro de Skins 3, eu pretendo fazer isso sim galera É que nas 3 ou 4 últimos na semana que eu tive, eles foram totalmente conturbados, ou eu estava mudando, ou eu estava preparando a mudança, então, assim, simplesmente insano Hoje talvez tenha sido o dia mais livre desses últimos finais de semana, mesmo assim eu tive que resolver algumas coisas que apareceram aqui na casa mesmo E por conta disso eu só estou soltando esse vídeo de agenda agora, por exemplo, né? Só pra vocês terem ideia Então galera, vamos lá pro vídeo, vamos pra agenda do canal, que eu quero mostrar pra vocês o que vai mudar, o que vai sair, o que não vai e é isso Beleza galera, tá aqui nossa agendazinha, tá? Essa foi a agenda que passou dessa semana, novamente né, eu fiquei lá devendo os 3 episódios lá no domingo passado Eu acho que eu soltei o vídeo de agenda, mas eu não tenho certeza, ah não, soltei na segunda, tá bom, isso explica No domingo passado de novo não teve nada, e galera, de novo tá, esses sinal de semana tem sido uma loucura, tá complicadíssimo pra mim Eu estou até pensando em abrir mão do final de semana, e o final de semana vai ficar pra uma livezinha mesmo, tá galera? Falando em live, galera, se você não me segue lá na plataforma roxa, link na descrição aqui, me segue lá Que tá rolando muita coisa legal lá, e cada vez mais eu pretendo migrar conteúdo pra lá Porque é o formato que tá mais se encaixando com a minha vida ultimamente, tá galera? Então vamos lá, teve o vídeo de agenda, teve o The Magister 2, segundo episódio da série, né? Esse vídeo aqui foi patrocinado, vários Cruzeiro de Links 3 aqui nas 18 horas E teve isso aqui galera, Against the Storm, tá? Lá na terça-feira, esse jogo aqui é muito legal, a proposta do jogo é muito interessante Se você não viu esse vídeo, eu recomendo você dar uma olhada, eu realmente gostei demais da proposta do jogo É um colon builder, barra survival, barra roguelike, barra, enfim, é uma loucura o negócio Muito legal mesmo, tá galera? Então, na quinta-feira também, eu soltei o episódio 10 de Stoneheart Nossa construção desbugou no jogo, bem na hora que eu resolvi, né? Encerrar a série, a construção desbugou O que que acontece galera? Eu pretendo fazer um formato diferente pra Stoneheart, tá? Eu acho que esse formato foi um sucesso, eu acho que deu muito certo Mas eu vou trazer um outro formato que eu acho que vai ser mais legal ainda pra vocês Vocês vão, eu acho que vocês vão curtir de verdade, tá? E esse episódio eu pretendo soltar na sexta-feira Lá no meio da tarde mesmo, às 3 horas da tarde Eu preciso muito de um respaldo de vocês de verdade Esse episódio aqui galera, só pra vocês terem ideia Todo esse tempo livre aqui, ó Não é que eu vou tá livre aí, descansando, fazendo coisa, não Eu vou tá trabalhando nesse episódio aqui galera Esse episódio aqui é um episódio que vai exigir muito trabalho, tá? E eu só vou conseguir isso porque os vídeos das 18 horas aqui estão gravados Porque dependendo, nem isso eu conseguiria Eu vou tentar manter essa sériezinha que a gente tem ali Que acontece no meio-dia de vídeos novos, né? Jogos novos, trazer jogos novos e tudo mais Porque eu acho legal, eu acho legal descobrir jogos novos Às vezes a gente descobre alguns jogos bem interessantes Por exemplo, a Ghastan Storm Mas eu não sei se vai ser possível firmar com isso aqui o tempo todo, tá galera? Vai ser bem complicado Hoje era pra tá saindo Death Math Eu vou tentar soltar, mesmo que seja muito tarde da noite Vou tentar soltar esse Death Math pra vocês Death Math pra quem não sabe É a jogatina que eu faço Entre todos os contribuintes financeiramente para o canal Eu pego todo mundo Eles lutam ali uma luta de morte Uma jogatina de morte E o sobrevivente ganha o direito de escolher uma key Na minha lista de mais 100 keys aqui E levar um jogo pra casa, tá galera? Então esse jogo ele vai sair Essa jogatina ela vai sair Hoje eu espero, em algum horário Se não sair hoje vai sair no meio da semana Mas definitivamente vai Eu já fiz o sorteio para os padrinhos Tá rolando muito sorteio lá no Twitch Lá no Twitch, galera, agora na Deslives Tem um esquema que é o seguinte Eu falo uma palavra, não uma palavra secreta Mas eu falo uma dica Pra vocês adivinharem uma palavra Que é uma palavra secreta E no final da live Quem adivinhou a palavra secreta Ele concorre a um jogo, tá? Então se você não contribui financeiramente pelo canal Se você não tá participando lá das metas de sub Por exemplo Se você dá sub, existe uma meta de sub E quando bate a meta de sub Eu sorteio um jogo para os subs E um jogo pra quem tá assistindo a live do momento E essa é a forma de eu contribuir De eu prestigiar Quem também está prestigiando A live junto comigo, tá galera? Então tem muita coisa acontecendo lá Se você quer ganhar jogos Basicamente Vai lá pro Twitch Porque Temos lives, né galera? Então temos lives aqui Às 19 horas Nas sextas e sábados É interessante ressaltar isso E galera, é isso, tá? Essa aqui é a nossa agenda Tem muitos joguinhos novos aqui Que eu vou trazer Nessa semana Vou tentar pelo menos Trazer um novo a cada dia aí E tem essa grande novidade Do Stoney Hearts De um formato novo Um formato que eu conheci lá fora Que eu acho muito interessante Na verdade Talvez seja o canal Que eu mais gosto de fora, tá? Ele faz vídeos exatamente Nesse formato Que eu vou tentar trazer pra vocês Obviamente eu não vou trazer Com a maestria Que o dono do canal lá traz Mas eu vou tentar fazer Alguma coisa parecida Tudo bem, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado Muito mais Que eu prazer ter vocês comigo Aquele abração do Aka E até mais Tchau, tchau